Ovinha, ovinha, todo oem no frito É vindo e ela está rolando o atrito Olha o que será sabido, como é que sabe mais? E vai começar o combate É tu soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Soca, soca, toma, bate, bate É tu soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Soca, soca, toma, 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 bate, bate, bate E vai começar o combate E vai começar o combate E vai começar o combate Nossa viu? É só vocês, viu? E agora quem sabe mais E vai começar E solta, e solta, solta, solta E solta, 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 solta E solta, 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 solta E 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 solta, solta Só passa a volta Sai aqui, olha! Tô chegando, você vai mostrar Mas é que eu vou A roupa da pessoa vinha Ah-ha! O mal que fez Nas alquinhas de água boa A gente e ela tá ralhando É que eu vou até Sem bater Vá com essa Só passa a volta Vá com essa Vá com essa Av com essa Mandou dessa Só passa a volta Sai, olha! Vá com essa Vá com essa Só por só me dar uma olhada 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 Mas eu já já não vou gostar, senhor Amorzinho Posso amor por mim, posso amor por mim Mostra o meu boleto aqui, pode? É, eu tô criando, meu povo! Ô, maciê, mamãe! E chegou o mulherona, zorra que não se respeita Tá louca, tá solteira, tá pra honra Baterosa, cheirosa, sabe o que é Que o senhor é só Ela vai sair Ela vai sair E o quê? A vai sair de aqui! 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 Vamos gritar deixa! A vai sair de aqui! 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 E chegou o molhão da corra que você esqueça Tá louca, tá solteira, tá louca Poderosa, cheirosa, que sabe o que quer Ninguém sabe o que sabe o que quer Ela passa Vamos mostrar assim, ó Vai passar, queirosa, 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 queirosa Vai passar, queirosa, 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 E sabe o que quer, vai chegar na frente E deixa a pena passar Abaixa o gatinho 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 Tá vendo que veste a boquinha da latinha aí, né, meu parceiro? Não dá pra essa cerveja aqui, não dá pra essa cerveja aqui. Todo mundo chegar aqui na frente, que eu prever que eu vou cabelo aqui hoje. Mas diz que a cidade aqui é água boa.